O Liseu Futsal vai começar hoje a sua campanha, vai começar a trabalhar tendo em vista a participação no Campeonato Nacional da 2ª Divisão. Os objetivos do Liseu Futsal este ano passam por, mais uma vez, dignificar o nome da cidade e do clube a nível nacional e entrar em qualquer pavilhão com o objetivo máximo de conquistar os 3 pontos. É esse o nosso objetivo fundamental. Sabemos que há equipas, em termos orçamentais, mais consolidadas e, à primeira vista, consideradas favoritas e candidatas, como é o caso da Académica de Coimbra, que se confirmar virá para a Série Norte, e o próprio Chaves, que em termos de orçamento e pelas contratações que entretanto evidenciou, serão, sem dúvida, os maiores candidatos. Nós, com toda a humildade, que sempre caracterizou este clube desde a sua nascença, desde o seu nascimento, vamos entrar em qualquer pavilhão com essa finalidade, com esse objetivo. Portanto, gostaria também de informar que o Liseu Futsal, como já é sabido, dia 5 iniciará, terá o primeiro confronto, em termos de jogos amigáveis, no torneio Cacimo Feira de São Mateus, que se realiza no Inatel, e esperamos nesse fim de semana, portanto, apresentarmos já, em condições de mostrar aos vizientes as caras novas e os atletas que entretanto transitaram para esta época. Diminuímos, sim. De facto, estamos também à espera de algumas reduções. A verdade é que nós, a contraciclo, conseguimos crescer um pouco em termos de receitas de patrocinadores, ao nível daquilo que são as entidades privadas. Basta olhar para os nossos três patrocinadores principais que estão este ano nas camisolas. O Lancheirão, que se mantém e reforça, o Cacimo, que já era um patrocinador da formação, abraçou e reforçou, portanto, a parceria com o Viseu Futsal, e a própria SOIMA, nomeadamente ao nível das condições logísticas, renovou e reforçou também o protocolo que tem que o Viseu Futsal. Naturalmente que isso para nós é gratificante, porque um pouco a contraciclo conseguimos aumentar o nível das receitas. Estamos à espera de uma resposta definitiva no que diz respeito ao apoio logístico da Câmara Municipal, porque sabemos que, de facto, há uma redução ao nível da transferência das verbas que saem na Administração Central. Preocupa-nos um pouco na medida em que, nesta altura, já deveríamos saber em concreto se vai haver uma redução e em que montantes, porque, de facto, estamos a começar a época e essas orientações parece-me que já deveriam ter sido prestadas, mas é este o Viseu Futsal. Não depende unicamente da verba que a Câmara Municipal atribui. Acho que isso é um bom sinal. Caminhamos cada vez mais para o campo da angariação de receitas e através da organização de eventos e de alguns meios que, inclusivamente, brevemente, faremos chegar à Câmara Municipal. Meios que nos permitem consolidar o nosso projeto e ter a maior autonomia possível. E, portanto, são instituições que já estão connosco há vários anos e isso enche-nos de orgulho porque, de facto, vão reforçando, vão confiando no clube e vão acreditando no nosso projeto. Sem dúvida. O patrocínio em género é uma fonte de receita que nós defendemos e que privilegiamos, porque para cerca de 50 empresas com quem trabalhamos, nas mais das vezes é mais fácil trabalhar em género do que através da parte financeira e tudo isso é capitalizado. Portanto, é para o próprio patrocínio nos estudarmos. É bem mais fácil, não é? Acaba por ser mais fácil. Os clubes têm que ter, parece-me, salvo o devido respeito, têm que ter essa imaginação, essa criatividade, porque, conforme todos sabemos, o cenário mundial é um cenário de crise e só através de parcerias que sejam vantajosas para ambas as partes é que as coletividades chegam ou atingem os seus objetivos. E, de facto, estamos a passar uma fase negra em termos daquilo que é o futsal ou o futebol, com desistências várias. O futuro, naturalmente, que também nos preocupa, não é? E os clubes têm, continuam a dizer, têm que ter a capacidade e a imaginação suficiente para não estar à espera do subsídio das entidades públicas. Têm que se associar às entidades privadas. E é isso que nós estamos a fazer, quer com estas três empresas, quer com outras, mas mais com estas três sociedades, que são grandes empresas da cidade de Viseu. E, portanto, é nessa medida que trabalhamos. E, brevemente, também, lá mais para o fim do ano, principalmente com uma dessas empresas, também iremos apresentar uma nova iniciativa que nos terá também algumas receitas próprias e que será vantajosa para o clube. O clube, infelizmente, este ano vai ter que reduzir um escalão de formação. Nós tínhamos todos os escalões de formação, mas abdicámos de um dos escalões. Por uma simples razão. O Viseu Futsal tem cerca de 80 atletas e tem uma carrinha. E não consegue, ao fim de semana, desdobrar-se, de modo a que possa assegurar com dignidade o transporte de todas as crianças. Porque, de facto, em relação à equipa sénior, o problema não se coloca. Mas, em relação aos escalões de formação, contamos com a colaboração dos pais ao nível das escolinhas e dos infantis. Até porque existem regras, existem normas legais que, neste momento, até impedem os clubes de fazer o transporte em determinadas condições. E, portanto, este ano optámos por abdicar de um dos escalões de formação. Mas acredito que isto seja um ano de pausa, porque nós julguei que as entidades públicas têm que intervir e colaborar. E eu acredito, durante este ano, com a possibilidade de não ser através do Estado, através da Câmara Municipal ou da própria Junta de Freguesia, através dos protocolos que, entretanto, se celebram, poderá ser cedida ao Viseu Futsal uma nova carrinha. E, se tal acontecer, voltaremos a ter condições para ter todos os escalões de formação. Este ano foi difícil, porque tínhamos todos os escalões. Com uma carrinha foi muito difícil. Não vamos ter juvenis. Agora, de facto, em termos de formação, basta dizer-lhe que a equipa técnica da equipa sénior é a mesma da dos júniores e se revela o nosso cuidado e a nossa atenção em relação aos escalões de formação. Portanto, temos grandes esperanças em continuar a fazer um trabalho, um trabalho produtivo e acreditamos que, à semelhança do que já está a acontecer este ano com a incorporação de dois atletas júniores na equipa sénior, há dois ou três anos, já vamos apanhar ali uma fornada de atletas que entraram aqui como crianças aos 12 anos e que acreditemos que poderão chegar cá. Por exemplo, o André está aqui, começou connosco aos 12, não foi, André? Começou connosco aos 12 e já começamos a ter esse sumo, o que nos agrada bastante. Em termos de orçamento, de dar continuidade aos pontéis que já tinham, parece-me óbvio a mim e acho que a toda a gente que sim. Agora, como o Presidente disse, quando entramos em campo, o espírito é para ganhar, o objetivo é para ganhar e até o árbitro apitar, os orçamentos, quando entramos em campo, vão ficar de fora.